Olá pessoal, mais um dia de trabalho aqui junto com os apoiadores também nesse resgate das vítimas que estão sofrendo tanto com a enchente. Aqui com um amigo aí que conheci ele agora, Juarez. Juarez, do Pedo Alegre. Na Pedo Alegre. O grupo de ciclistas do Pedo Alegre estamos apoiando também com a nossa energia elétrica aqui, colocando a disposição do pessoal que vai até tarde resgatando. Então a gente está colaborando de toda maneira e o ciclista também. Beleza, alegria, prazer. Muito obrigado e água é vida, ó biciclistas, ó. É isso aí. Água é vida. O pessoal está apoiando aqui com a energia elétrica. Eu vou mostrar aqui onde, na resgate, aqui já no final da tarde. Esses dias vocês acompanharam o vídeo, né? Praticamente não mudou em nada aqui. Então como vocês veem aqui, está as equipes de apoio, TV, todo o pessoal aqui trabalhando. Está aí os amigos também ajudando no resgate. E é isso aí. Vamos continuar, né? Nesse nosso trabalho aí diário. E graças a vocês aí também muitas pessoas estão recebendo água. Então muito obrigado. Vamos ver ali, ó. O Jardim está chamando nós aqui pra mostrar o sistema. E como que ele adaptou no carro dele pro pessoal ter energia elétrica aqui, ó. Ó. Aqui o sistema. É um inversor e uma bateria. E uma bateria. Geração de energia pro pessoal poder fazer o acolhimento das pessoas aí. Isso aí. Isso aqui dura a noite toda. A noite toda? É, isso aí dura 160 amperes. E mais um inversor de 2.000 watts. Isso aí. Beleza, valeu. Parabéns pela iniciativa. E as pedaladas? Não, aí ó. Valeu, obrigado. Valeu. O meu é Marcelo. Valeu, Marcelo. Valeu. Valeu, tudo de bom. Bom trabalho aí. E é assim, ó. Esse é o nosso trabalho. Todo mundo se ajudando aí. Cada um ajudando como pode. E obrigado a vocês aí que estão colaborando aí com o nosso canal aí também. Pra que as pessoas possam ter água. Agora também consegui água pra ele. Tá sem água na casa dele, mas não mede esforços pra tá ajudando as pessoas aqui. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos. Juntos vamos vencer aí. Todos os dias, incansavelmente, estamos aqui.